MDP Preparado pra falar ou apertar o cão O sistema tem que pedir nossa evolução Microfone virou arma contra a opressão Matou, morre, ninguém liga, bando de cuzão Tentaram corromper todos meus irmãos Somos forte, combatente, pronto pra missão Fazer cego enxergar e surdo ouvir o som Dona Maria de joelhos faz a oração Jesus Cristo me guiando na escuridão Profetizando minha bênção e minha proteção Os inimigos que me atacam, todos cairão Crucificaram na cruz a sua salvação Antes de joelhos pra destruição Joelho ralado, coração na mão Se arrepende pedindo perdão Mas o tempo é bom, mas você não Será que merece a absorvição? Acho que não Minha vida fez um freestyle E trouxe uns cash pra mim Ló, então, ei, fala Tá sentindo o crescimento bem profundo Até que tamo contando pro tutu Multiplico esses plaques desde menor sonhei Lancei atividade na banca pra fazer lucro Foda-se o Zé Pabana tá pronto pro resumo Então tu vê se disposta das coisas que eu conquistei Minha vida fez um freestyle E trouxe uns cash pra mim Só um tic tac, somos fábrica de rir Intimida toda a média, tô sem tempo pra sorrir Picadilha pra night, hoje eu nem vou dormir Bota logo um practice pela brisa, tá com fire Só se envolver se tu sabe do L-O-I Losca e me acelere, as bala nem pega Essa gangue já faz outra track Tô tranquilo, tô numa vibe Quando tu drink, cês me conhecem O envolvimento tá forte Me trouxe outros plug que eu só te chavei Eu acho que a cena tá louca E só melhorou depois que eu cheguei Eu estiquei pro after com umas maleta lotada de nota dentro do meu fote Fé que o meu cliente caça, cês tem um mano de bandana na testa encostando no meu nome É uma farsa, pode deixar que a case te ensina o que é disciplina no corpo Melhor ele nem disfarça que sabe que a trap party tá na mira desses holofotes Ele quer saber qual o meu lucro do mês Quer saber quanta grana que a gente pede Muito mais que respeito, nós faz a lei Tenta se tiver peito, eu já te mando no meu escoço Cê vê joias, joias no peito de quem cê jurou que não tinha futuro e hora pra voltar Olha pra nós contando nota, nota no bolso dos que cê jurou que nunca ia sair do lugar Onde eu piso descalço, eles sabem de tudo que cê já pensou e falou sobre mim Eu nunca piso em falso, eu não colo com falso E só faço bem pra quem já fez bem pra mim Eu não calculo meus passos porque eu já confiei em vários que na minhas costas quis meu fim Cê não faz o que eu posso porque vive mais preocupado e me deseja coisa ruim Então... Sempre vão dizer que foi sorte Desde cedo, sempre tô on Tenta acompanhar, fica longe Se tá perto, se esconde Sei que isso não tá massa Mas se disfarça quando deu bom Mais, mais uma vez, você ouvi lái GLH e a case destrói Santini, chego com coach Salve dudes, é o Tuvita na vai Só atrás do pataco, sou meio macabro, fumando igual palco E na rua de baixo deixei um marcado Quer queijo, seu rato igualmente eu te deixo furado No meu bairro onde o clima é fechado Os cria tá na pista carregando o fado De que se um dia os pig em bicar O produto interno vai descer o rar Chego com coach na cinta berrando Mais que essa malandra no banco de trás Se quiser dar por os cria tá portando De fecho roncando, fazendo os reais Tô pelo contrato do ouro e da prata Já fui apagado, eu vou brilhar demais Tá melhor a batalana agora E quem teve comigo vão ser meus iguais No foco da missão, tem mais de onde vem Se tem pra mim, tem pros iguais também Me lembro bem daquele olhar de desdã Hoje tu admira e chama de meu bem Uma casa pra mama é o que malandro quer Não só desfila com esse Nike no pé Por isso eu não posso ficar de Miguel E a todo momento eu mantenho minha fé